Na qualidade o bonde apavora, então vem com as ideias da hora O inimigo tá passando mal e os recalcados choram Na qualidade o bonde apavora, então vem com as ideias da hora O inimigo tá passando mal e os recalcados choram O inimigo tá passando mal e os recalcados choram Sacando as folhas em cima de folha, moleque top não brinque serviço Quanto eu ganhei, quanto eu gastei, ninguém tem nada a ver com isso Na adrenalina nosso sangue ferve e o efeito é bola de neve É com dinheiro que se faz dinheiro, se liga na fita que o bonde procede Amisa pro menino estuda a fazenda, pra ele assinar as garopas e as ossas O nosso papo dispensa a legenda perreca, perreca, o responsa é responsa É que os meninos tão sempre sorrindo, desincomoda todos recalcados Tá na pureza então seja bem-vindo, tá na maldade não é bem chegado É que o guerreiro não foge da luta, se ter fidato demonstra fraqueza Facilação é erro de conduto e a cobrança vem da natureza Joga filé minhão pras piranha, que elas devoram e nem agradecem Primeiro Deus, segundo a família que eu tenho certeza de mim não se esquece Na qualidade o bonde apavora, então vem com as ideias da hora O invejoso tá passando mal e o Z calcado chora Na qualidade o bonde apavora, então vem com as ideias da hora O invejoso tá passando mal e o Z calcado chora O invejoso tá passando mal e o Z calcado chora Na qualidade o bonde apavora, então vem com as ideias da hora O inimigo tá passando mal e o Z calcado chora Na qualidade o bonde apavora, então vem com as ideias da hora O inimigo tá passando mal e o Z calcado chora O inimigo tá passando mal e o Z calcado chora Sacando as folha em cima de folha, moleque top não brinque serviço Quanto eu ganhei, quanto eu gastei, ninguém tem nada a ver com isso Na adrenalina nosso sangue ferve e o efeito é bola de neve É com dinheiro que se faz dinheiro, se liga na fita que o bonde procede Avisa pro ministro da fazenda, pra ele assinar as garopas e as onças O nosso papo dispensa a legenda, perreca, perreca, o responsa é responsa É que os meninos tão sempre sorrindo, desincomoda a todos o Z calcado Tá na pureza, então seja bem-vindo, tá na maldade, não é bem chegado É que o guerreiro não foge da luta, se terpidado demonstra fraqueza Vacilação é erro de conduto, e a cobrança vem da natureza Nós joga filé minhão pras piranha, que elas devoram e nem agradecem Primeiro Deus, segundo a família, que eu tenho certeza de mim, não se esquece Na qualidade o bonde apavora, então vem com essa ideia da morte O invejoso tá passando mal, e o Z calcado chora Na qualidade o bonde apavora, então vem com essa ideia da morte O invejoso tá passando mal, e o Z calcado chora O invejoso tá passando mal, e o Z calcado chora Eu ando que eu tenho certeza da morte, que eu tenho certeza de mim, não se esquece d沢 O seguinte e eu tenho certeza de mim, não é? Tipo de mim, não me rende Neste post aula, eu digo, não é? Obrigado.